Diversa apresenta Materiais pedagógicos acessíveis Tutoriais de produção Lata de criação de histórias Oi gente, tudo bom? Eu sou a Raissa e nesse vídeo vou estar junto com vocês para fazer a lata de criação de histórias. Essa lata ela trabalha a estrutura narrativa através da linguagem de quadrinhos e você pode usar com alunos a partir do Fundamental 1. Vamos nessa? A lata de criação de histórias ela é formada por uma lata de tinta vários imãs ilustrados e o apoio de um telefone celular. Para fazer esse recurso você vai precisar dos seguintes materiais uma lata de 18 litros álcool um papel toalha ou um pano de limpeza uma tinta spray folha de imã adesivada pasta de escritório transparente e uma fita dupla face. Você também vai precisar das seguintes ferramentas uma tesoura um celular uma luva uma máscara um reglete e um punção. E aí, tudo pronto? Então vamos começar? Prepare a sua área de trabalho forrando com algum material que proteja da tinta. Você pode usar papel craft, jornal, revista ou até mesmo plástico. Essa lata já está limpa, pronta para pintar. Vamos nessa? Com a luva e com a máscara a gente já pode começar a pintura. Aproxime a tinta a 30 cm da lata e aplique o spray em camadas. Pode ser que você precise de mais de uma mão de tinta. Agora que a nossa lata já está pronta é hora de construir as imagens. Para construir a nossa história a gente vai precisar de cenários, personagens, elementos e onomatopeias. Os modos dessa história estão disponíveis para download na descrição desse vídeo. E lá você vai encontrar cenários como estradas, mares, casas, alguns personagens como crianças e animais, elementos como carro, sol, nuvens e as onomatopeias, que são esses balõezinhos como nas histórias em quadrinhos. Como alternativa você pode recortar elementos de jornais e revistas ou até mesmo desenhar a história com seus alunos. Agora com as imagens impressas é hora de colar na folha de imã. Essa folha de imã é adesivada, mas se você não encontrar você pode usar cola ou qualquer fita adesiva para fixar a imagem na sua folha de imã. Com a parte adesivada para cima, agora vamos colar as nossas imagens. E eu escolhi a casinha como exemplo. Não precisa estar perfeito, é só garantir que cada elemento fique dentro do imã. Agora que já está bem fixo, é hora de cortar. Raissa recorta a figura da casa. A próxima etapa é colocar o braile nos elementos. Para a gente aplicar o braile, a gente vai precisar de um pedaço da pasta de escritório. Agora é só posicionar o pedaço da pasta cortado na reglete. Você vai pegar o punção e escrever a palavra de cada elemento da história. Para isso, você pode usar o alfabeto em braile que está disponível na descrição do vídeo. Depois dessa etapa, nós vamos recortar a palavra em braile para colar no elemento correspondente. Agora com a palavra já cortada, a gente vai pegar a dupla face para colar a palavra no elemento. E agora é só repetir esse processo com todos os elementos da história. Agora que os elementos já estão prontos, é hora de começar a criar a nossa história. Imagens com todos os personagens recortados e mantados sobre a mesa. Raissa fixa os personagens, cenários e onomatopeias na lata. E além disso, você ainda pode usar o celular para tirar foto, gravar vídeo, fazer GIFs. Enfim, são várias linguagens que você pode usar para contar a sua história. A animação feita no celular mostra os elementos fixados em cada face da lata, dividida em início, meio e fundo. Bom gente, essa foi a construção da nossa lata de criação de histórias. Agora, aproveitem e até a próxima. Realização Instituto Rodrigo Mendes e Elaborando Patrocínio Abades, Fundação Lerma e Instituto Península Estrela Estrela Estrela